Motorzinho Montgomery, se eu não me engano ele é o M ou G137, estava abandonado, dois dias atrás eu fiz ele funcionar, vi que estava tudo certinho, consegui acertar a ignição, platinado, e dei um talentinho nele. Escapamento silencioso, não consegui tirar, então não vou forçar para saber se vai comprar um novo ou não, encontrei aí no Mercado Livre por R$110, infelizmente o tanque está furado, então nem me deu o trabalho de fazer, vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente, lavadinho, pintado. Pintadinho, carburação, filtrinho de ar, tem que colocar óleo esse, tem até uma marcação aqui, nível de óleo até aqui, tem que encher de óleo até aqui. Aqui dentro ele tem tipo uma piaçava, não sei que material que é, aí ó, pintadinho, bonitinho, é, pena o tanque né, vamos ver, tem que ver se vai arrumar o tanque ou não, pintar ele e o silencioso, de resto tá já funcionando bonitinho, prontinho, prontinho não, semi pronto né, uma semi restauração, legalzinho. Como é que eu estou virando aqui? Um rolemã como base giratória. É isso aí, Montgomery.